2021 Mano novo já passou, fiquei loucão E dei um jet na minha quebrada Trombei os mano, já toquei na mão Fui mão, convoca as pretinhas mais safada Que esse ano é nosso Vou cantar pra esse mundo todo Vai ser tudo nosso Todos dias eu vou ficar louco Aê família, estamos de volta BDA 226 Edição Batalha da Consciência Uma ação conjunta aí Entre a Casa de Cultura e Street House Projeto Expo Hip Hop Online Batalha da Aldeia Leia Aldir Blanc Trazendo aí premiações especiais Pra todos os MCs Lembrando que o campeão de hoje Leva R$ 1.200 O segundo colocado R$ 700 Terceiro e quarto lugar R$ 300 E do quinto ao oitavo R$ 200 pila pra casa Muito obrigado aí A toda a organização Que tá fazendo parte Desse movimento de hoje E antes da grande final Eu gostaria de Atenção aí Certo Chegamos ao grande momento Da grande final da BDA 226 O tema é Reciclagem Certo mano Bora falar de reciclagem Importantíssimo Quem começa? Eu Apolo começa DJ Duda Sorta a voz Porra Reciclagem é um tema importante Pra gente poder fazer isso mudar Pra gente também se conscientizar E a natureza manda a gente poder ajudar Tem vários caras que dependem disso Pra ter um ganha-pão Sem maldade aqui eu não faço no apavoro Tem uns caras também que derretem as moedas Pra poder transformar em uma corrente de ouro Tem vários tipos de reciclagem diferente Mas eu quero reciclar mentalmente Pra eu poder mudar e ajudar a minha gente E poder agora plantar toda essa semente Deixa tudo bem, deixa tudo legal E não gastar tudo só em papel e plástico Poder fazer tudo aquilo de um jeito Que vai ajudar o mundo e deixar aquilo fantástico Eu vou rimando no beat que é meio funk Meio swingado de um jeito que é meio diferente Vou seguindo aqui tranquilo Abordando o tema e seguindo bem frequente Porque eu faço a minha reciclagem De um jeito que sempre me anima Mas uma coisa que eu não posso fazer É chegar na batalha e reciclar minhas rimas Big Mike, 30 segundos O tema é reciclagem É, o que eu não entendo na verdade É se você ver a hipocrisia da gente Que não guarda o papel no bolso Joga no chão e depois vai reclamar de várias enchentes Eu sei que o governo tem a sua parte Mas nós tem que fazer a nossa Se ninguém vai fazer Então, antes de você jogar o lixo no chão O prejudicado pode ser você Então, pega o seu papel Joga naquela lixeira colorida Eu tô ligado que vocês conhecem, mano Quem nunca viu aquela vermelha, amarela, azul na sua vida Tem a verde também Tem o lixo orgânico Por isso eu vou falar uma coisa pra você É uma questão de você estudar E sim, também é uma questão de querer Olha, essa brincadeira que eu faço Essa rima eu demorei um segundo pra compor Mas eu não sou de plástico O plástico demora 100 anos pra se decompor Então você tem que estar ligado que Reciclar também é uma parte de reciclar o caráter Antes de reclamar do que tá dando errado Você também tem que fazer a sua parte Batalha da consciência Apolo começou Big Mike finalizou no tema reciclagem E você de casa é jurado também Um minuto Você decide Bora que bora Tá na tela Tá na tela Show ao vivo Big Mike e Apolo Ele era pandeiro Mas era pai de família Thank you DJ E aí Apolo Certo Galera de casa Jurados 3 2 1 Big Mike 1 a 0 Certo Bora aqui Ó Último papelzinho Eu vou retirar daqui Já vou ler Nossa senhora Muito bom Muito bom O tema é Saúde mental Ai 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 Saúde mental Bora dissertar Quem começa é Big Mike Vai que vai DJ A pandemia pegou geral de surpresa Pelo fato de nós não tá preparado Pois todo esse problema nos deixou desesperado A gente tá em casa trancado há dias E tem vários fazendo aglomeração Eu sei que nem sempre é uma questão de querer Mas sim pela situação É por isso que é importante A gente ter o distanciamento social Mas é triste quando a gente volta na rua E vê o distanciamento emocional Todas as pessoas sem olhares Todos de máscara sem poder E a gente fica perdido na nossa mente Preparado pra quê? Eu não sei Tô desesperado há tempo Mas graças a Deus tenho a solução E quero estender a mão pra vários irmãos Não se perderem na depressão Pois antes da pandemia acontecer Tinha vários que já estavam presos Por isso que a gente vai fazendo a fita Pra nossa saúde mental E o nosso físico tá ileso Vamos que vai Esse foi Big Mike Apolo Dissert sobre saúde mental Saúde mental é foda Eu levo minha própria pessoa como exemplo Tem uns dias que a minha mente até fraqueja Mas eu cuido dela porque a minha mente Mano, é meu templo Dentro do meu corpo é a parte mais importante É a parte que vai gerir todas as outras fitas Por isso que às vezes eu sei Que tem um dia que a gazesman não me irrita Mas eu volto bem pesado Sabe que pra ajudar as pessoas eu me atrevo Igual eu disse no meu som, meu mano Eu luto pra depressão Vira só um relevo E ninguém continua sofrendo Sem maldade eu faço esboço Quero que os caras portem um cordão de ouro E não corda no pescoço Quero ver meus irmãos bem de saúde Tanto a física quanto a mental Eu quero paz para todo mundo Pra poder ficar bem no espiritual Tem uns irmãos que hoje em dia Só busca atrás de hype O celular também tem que contar nisso Porque hoje em dia as pessoas É carente de hype Esse foi Apolo, certo? O tema dissertado aqui no segundo round Foi saúde mental Então bora aí pra votação Desse segundo round, ok? Lembrando, é a grande final, família Bora lá, bora lá A galera de casa Foi com Apolo Jurados 3, 2, 1 Terceiro round na casa Sorta a fumaça Joga a fumaça pro ar Joga a fumaça pro ar Vamos que vamos Último roundzinho da noite Vamos aí Eu quero saber Quem vai levar o troféu Certo? Da F1 Pra casa Eu quero saber também Quem vai levar também Esse troféu Ai, desculpa Do DJ Dunda Um presentaço aí Pro campeão também Se quiser dividir, velho Escolhe, ó Fica com isso aqui, velho Se foi segundo lugar Mas fica, leva pra casa Vai Vai, ó É dois troféus Tá ligado? Mas o da hora, velho É que os MC Quando tem premiação na batalha Se é mil real Os caras dividem Quinhentos pra cada um Tá ligado? Ah, não, quinhentão Aqui não Hoje já tá definido Do primeiro ao oitavo lugar Primeiro lugar leva mil e duzentos Segundo lugar setecentos Terceiro e quarto Leva trezentos E do quinto ao oitavo Leva duzentos pra casa, mano Agradecer de coração, mano A organização Casa de Cultura Street House Projeto Expo Hip Hop Online Juntamente com a Lei Aldir Blanc Do Governo Federal Que disponibilizou a verba Pra hoje esses MCs serem contemplados aí Tá ligado, mano? Máximo respeito aí Ok? Então agora o último round é sangue Big Mike começa E todo mundo tava esperando por isso Chega comigo Eu quero ver Eu quero ver DJ Tunda É isso aí família Vamos lá Muito obrigado Produtor SH Juntamente aí Fortalecendo Rô 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 Sem maldade Agora eu mostro que isso é um fato Porque a neblina subiu Virei tipo o Zabuza Porque é na fumaça que eu cometo assassinato Comete assassinato Mas calma lá meu mano Que dá névoa oculta Que eu saiba o Zabuza é um demônio Cê tá muito emocionado Cê não é demônio É só um adolescente com problema de hormônio E você Que mandou mal na rima Assistiu Naruto e achou que a Haku era menina Sem maldade Você não aumenta o clima No beat eu te estraçalho e piso na sua autoestima Eu não assisti Naruto Não sei quem é Haku Não sei se você rima ou se só joga Rabu Não sei se você é da norte ou se é da sul Só sei que quando você me enfrenta Cê toma no cu Nossa Será que é isso mesmo quebrada? Não foi o que disse o resultado da semana passada Leste versus aldeia Eu te dei uma peia Te taquei no chão e pisei na sua cara Feia Me desculpa Por mim isso daí nem é lembrado Pois contra MC fraco eu não conto o resultado Eu conto umas batalhas e rimar em paz Porque MC fraco pra mim são todos iguais Mas não faz diferença Cê tá sempre perdendo Então pro resultado eu ganhando Eu tô pouco me fudendo Já foi a batalha A gente tromba e fica suavão Porque cê sabe que é sempre a satisfação Blum, 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 blum Uma salva de palmas é quem tá presente, certo? Você de casa Sorta o pog no chat Máximo respeito Solta o pog O pog é aquela carinha assim, ó Tá ligado, mano? Vamos lá Um minuto pra você decidir agora, velho Não tem mais votação É a última É a última votação Depois dessa acabou a batalha Ele vai embora E cê fica aí pra assistir o que cês quiser Tem o freestyle do campeão A galera de casa foi com o Apollo Jurados 3, 2, 1 Big Mike campeão da BDA 226 Por favor, meninos Façam aquele freestyle maroto de coração Não É os dois Não, pô Faz o freestyle do campeão aí, ó Faz o freestyle do campeão Vamos lá, vamos lá Faz o freestyle dele Vamos lá Vamos que vamos Uma satisfação Freestyle do campeão Quer dizer, dos campeões, né, mano Parabéns aí, Apollo Vamos que vamos Obrigado ao DJ Duda Mestre sagrado aí Deus abençoe Freestyle cês faz, né? Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada